Vamos a Brasília conversar com Alexandre Garcia sobre essa crise continental que ameaça se tornar realmente uma crise internacional. Alexandre, Honduras virou um grande problema e o Brasil está no centro dele. Pois é, Renato, e não deixa de ser imensamente irônico isso que a gente acaba de ver aí ao lado de um ditador de 30 anos como é o Mugabe, outro de 40 anos como é o Kadhafi, fala em golpismo em Honduras. Quer dizer, é tudo a mesma coisa, vira uma ironia. Agora, Honduras está um problema que se radicaliza cada vez mais. Se Celaya não tivesse voltado, não teria havido essa radicalização. Se o Exército não tivesse expulsado Celaya do país, ele estaria na cadeia, estaria respondendo a processo. É bom lembrar que antes da volta de Celaya as coisas estavam se acertando entre o governo de Michelet e os seis candidatos à presidência da República, confirmando a eleição do dia 29 de novembro, Michelet manifestando a certeza de entregar o poder ao eleito no início do ano que vem. E, no entanto, está aí, manifestações na rua, sediadas, na verdade, na Embaixada do Brasil, que já deixou de ser Embaixada do Brasil. O próprio encarregado de negócios, o Catunda, já declarou que não controla mais a Embaixada. Na prática, quem tem as chaves da Embaixada é Celaya, de lá ele dá entrevistas, ele organiza manifestações. A Embaixada Brasileira, na verdade, é agora um sítio de Celaya. Pois é, Alexandre, teve outro fato importante, Michelet, Roberto Michelet, barrou a missão da OEA no país. Isso mexe com o resto da comunidade internacional, mexe com os Estados Unidos, que deixaram bem claro, botaram nas mãos da OEA a responsabilidade pela mediação do conflito. Chegou a haver até um certo bate-boca na reunião do Conselho de Segurança, em que a Embaixadora dos Estados Unidos disse que esse não era um assunto do Conselho de Segurança, e o chanceler Amorim retrucou, dizendo que se a Embaixada americana tivesse sido invadida, a situação não seria a mesma. Enfim, o Conselho de Segurança das Nações Unidas lavou as mãos e passou para a OEA. E como as coisas estão se radicalizando, agora a gente vê que o governo interino não deixa sequer integrantes, representantes da OEA, para entrarem no país, a menos que reconheçam o governo interino. Como o Brasil não reconhece o governo interino, até há uma dúvida sobre a situação de direito da Embaixada brasileira. Se o governo não é reconhecido, então não há razão para a existência de uma representação brasileira em Honduras. E a situação está assim, situação muito difícil. Talvez esse seja o ponto mais difícil e também mais baixo da diplomacia brasileira.